Depois do sucesso da primeira edição, agora a Assembleia Legislativa do Paraná terá duas novas turmas do Workshop Conecta Mais, que ensina as ferramentas básicas do celular para os idosos. O Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia, em parceria com a Celepar do Governo do Paraná, marcou a nova edição para o dia 25 de outubro. Nós ficamos com mais de 50 inscritos que estavam aguardando para ter essa oportunidade de aprender aqui com o curso promovido pela Celepar, em parceria com a Assembleia. E nós estamos, nesse momento, disponibilizando essa oportunidade, no dia 25, do 10 agora, 25 próximo, estarmos com outras duas turmas aqui na Assembleia para fornecer esse curso, para proporcionar essa oportunidade para aqueles que não conseguiram, naquela ocasião, participar e estarem conosco nessa nova edição. As inscrições estão abertas de forma gratuita. Basta entrar em contato pelos telefones 41 991 315494 ou 419 8836 9138. Os inscritos devem trazer o aparelho celular carregado e receberão uma caneta touchscreen para facilitar a seleção de ícones na tela, assim como já aconteceu nas turmas anteriores. Participe você também e ganhe mais segurança e autonomia na hora de usar a tecnologia. Todos os idosos de 60 anos que tenham dúvidas, venham participar desse curso e venham aprender com a gente, com a Celepar, a ter mais segurança no mundo digital. Música 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 Música